Não alimentar regularmente os nossos cães gera muitos problemas. E um deles é esse. Então, você tem muito mais dificuldade em fazer a sua cachorra fazer a necessidade no lugar certo, porque ela não tem regularização alimentar. Você não sabe o reloginho biológico dela quando vai funcionar. Ela come a hora que ela quer. Como é que você vai marcar um banheiro sem você saber? Não adianta nem evoluir. Não adianta nem se evoluir. Se eu te passar coisa aqui, você vai falar, Rafa, não tá dando certo. Aí eu vou falar, mas por quê? Você regulariza a sua alimentação, você vai falar, não. Aí eu vou falar, pronto, achei o erro. Tá? A comida em dia é metade do caminho certo. E você já começa a se doutrinar, você já começa a criar hábito, você já começa a entrar num sistema de tipo assim, cara, não é mais adeus do ará. Tem um negócio que tem que ser feito pra um contornamento. Que nem, ó, te falo exatamente a quanto tempo faz que ele comeu. Doze horas. Doze horas, exatamente. Ela vai comer agora, que é o horário que a minha esposa vai sair, põe a comida pra ela, ela vai e come. Tchau. 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 Tchau.